Eu sou Bruno Eitão, sou curador aqui do Espaço do Hangar, é o diretor curatorial. O Hangar é um projeto que se divide em várias áreas de ação, exposições, residências, programa participativo e educativo e programa de investigação, com publicações e também conversas e seminários. Esta exposição é um objeto especulativo pela ligação muito aberta que faz entre as peças. A ligação entre os trabalhos não é evidente, propõe muitos caminhos. Sou Letícia Ramos, artista do Brasil. Meu trabalho sempre está entre esses limites, entre futuro e passado, ou às vezes no meio dele. Ele fala sempre de situações distópicas e de lugares que são imaginados a partir de imagens que a gente já tem condicionado pela ciência ou pelo jornalismo da ciência ou pelo registro da imagem científica. Olá, eu sou o Marlon de Azambuja. Sou artista brasileiro que vive em Madrid já fazem dez anos e essa é a minha primeira participação aqui no Hangar. é um trabalho que eu nomeio pelo nome da série de livros do matrimônio Becker. Então se chamam Water Towers, com os livros que eles têm, uma série de fotografias que eles fizeram durante toda a vida deles e em cima de umas publicações muito específicas que fizeram a Dia Art Foundation nos Estados Unidos, eu parto dessas páginas dos livros e digamos que cumpro a profecia que eles tinham. Os Becker diziam que esses elementos, as torres de água, todos esses elementos industriais que eles fotografavam eram como elementos defasados no tempo, que iam desaparecer. Então eu gosto de, por um lado, fazer com que eles visualmente desapareçam, eles estão borrados da imagem, mas quando você chega perto e vê no detalhe, ele realmente é uma ideia de reconstrução dessa imagem. O Japão! E aí A A A A A Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma